Música Esta letra que está aqui, vocês estão a ver A letra tem a conduzir comigo Porquê? Porque treino ninja há muitos anos E tenho esta letra gravada aqui Está igual ou não é? O carro é japonês E para que as pessoas que já são conhecidas em Inglaterra Para a arte marcial Saber que o carro é meu Sabendo eles se alguém for para mexer Sabem de quem é o carro É de louvar a França Quando me aproximo do barco A polícia salda-me Diz Oh ninja, já estás de regresso Ou vais férias, faz bobiais Isto é de louvar A polícia ter boa cambradagem E eu tenho muita fé porque Deus já me pôs à prova Pelo menos três vezes Uma quando eu dei cabo da velha asiática em Sarzedo Outra de descobrir droga em Portugal E andarem atrás de mim para me matar E eu estou vivo E outra foi no ano passado Que escorreguei numa rocha A rocha mais perigosa de Gaia No cabidele Que fui de costas Mais de sete metros Tipo um escorregou Um não tinha onde me agarrar E a um metro de caído na falésia Nas outras rochas Parei Quem é que me parou? Foi Deus Já salvei da morte Daquele meu de Ponte Lima Acho que foi de Ponte Lima Que ele estava já Estava em coma E eu até fiz uma publicação na altura No Facebook Eu vou me retirar do Facebook Eu vou precisar de meditar Para salvar Para tirar do coma O miúdo E o miúdo saiu do coma À meia-noite E foi nesses minutos Que eu sentia Que estava a perder forças Mas as energias Estavam todas Vocacionadas Para tirar o miúdo Do coma Não sei É o poder Não sei Não tenho explicação Só a única explicação É Deus É a força divina E é o facto de estar aqui no Ferro Aqui no Bar O Ferro Aqui na Rua da Madeira É o facto de Todos os ingleses E toda a gente gostar Da minha interpretação A interpretação essa Das músicas As melhores músicas Dos anos 80 Eu consigo fazer As duas bolsas De modo e toque Nem eles conseguem Tem que ser dois Ou uma mulher atrás Escondida Com tudo isto Eu estou aqui Em Portugal de férias E continuo A fazer Vibrar Os corações De todas as pessoas Que sintam A música antiga Que é o melhor É o melhor Que possa existir Quem me deu A força Para seguir em frente Na música Foi o meu amigo Trabalhava na Suma Que ele ouviu Cantar-me Duas músicas De modo em toque E disse-me Vai em frente Que tu tens voz Vai em frente E eu disse Só tenho estas duas E ele Consegues cantar mais Treina as outras E eu só cantava duas E hoje já canto dez Também é preciso Saber comunicar com o povo Sorrir Parar com eles Constatumente Isso é que é o ponto principal De um artista Alguma vez vai deixar de fazer isto? Nunca Never ever De um artista De um artista De um artista De um artista De um artista